Resolução da prova nível 2, Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas OBMEP 2018 Vou resolver agora a questão de número 18. A questão número 18 diz o seguinte, ao redor de uma mesa sentaram-se os 17 participantes de um debate. Alguns deles sempre dizem a verdade e os demais sempre mentem. Todos iniciaram o debate dizendo, meus dois vizinhos mentem. No máximo, no máximo, quantos mentirosos havia entre os participantes? É em OBMEP 2018 que deu mentiroso, hein? Então, vou fazer a mesa aqui e vamos brincar um pouquinho com a matemática. Suponhamos que ao redor dessa mesa estejam sentados 17 participantes de um debate. Então, um participante, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete participantes. E vamos supor que alguns são mentirosos, ou seja, muitos, a maioria, porque eles disseram, todos disseram, meus dois vizinhos mentem. Então, vamos supor que esse aqui mente. Se esse aqui mente, esse aqui falando a verdade, ele diz, meus dois vizinhos mentem. Então, esse mente e esse também. Para que esse esteja dizendo a verdade, seus dois vizinhos mentem. E esse aqui, vamos supor que minta também, porque a gente quer, ou melhor, a gente precisa do máximo de mentirosos que tem aqui. Se esse mente, ele diz, meus dois vizinhos mentem, é verdade ou não? É mentira, porque esse vizinho fala a verdade. Então, esse é um mentiroso. E esse também é um mentiroso que ele diz, meus dois vizinhos mentem. E esse vizinho aqui fala a verdade. Agora, se esse aqui mente, e esse aqui mente, esse é mentiroso mesmo, que ele diz, meus dois vizinhos mentem. E, na verdade, só um mente. E esse falando a verdade, esse vai mentir, porque ele diz, meus dois vizinhos mentem. Então, eu preciso achar o máximo de mentirosos aqui. Vou colocar esse vizinho aqui, mentiroso também. E esse falando a verdade, porque esse é mentiroso, porque diz que os dois vizinhos mentem, enquanto, na verdade, só esse mente, esse fala a verdade. E esse aqui, quando diz a verdade, ele diz que os dois vizinhos mentem. Então, tem que ter mentiroso aqui, mentiroso aqui, e ele fala a verdade. Esse aqui está mentindo, porque ele diz que os dois vizinhos mentem, e, na verdade, só um mente. Esse aqui está mentindo também, porque ele diz que os dois vizinhos mentem, e, na verdade, só esse mente. E esse está falando a verdade, porque os dois vizinhos dele mentem. Então a forma que eu achei mais prática de distribuir esses mentirosos aqui ao redor da mesa foi essa, 2, 2, 1, porque assim, se você fizer uma análise, isso corresponde ao enunciado do problema, que pede qual o número máximo de mentirosos que pode haver nesse debate. Por exemplo, esse não é mentiroso, que ele diz que os dois vizinhos são mentirosos e isso é verdade. Esse não é mentiroso, que diz que os dois vizinhos mentem e isso é verdade. Já esse aqui é mentiroso, quando ele diz que os dois vizinhos mentem, é mentira, esse aqui não mente. O mesmo diz para esse, meus dois vizinhos mentem? Não, tem um que não mente, então esse é mentiroso. Esse é mentiroso? É, porque diz que os dois vizinhos mentem e os dois vizinhos não mentem, só um, só um que mente. Esse é mentiroso? Não, ele fala a verdade, os dois vizinhos dele mentem aqui, representado pela letra M. Esse é mentiroso? É, porque ele diz que os dois vizinhos mentem e na verdade só um mente. Esse é mentiroso? É, porque ele diz que os dois vizinhos mentem e esse não mente, fala a verdade. Esse é mentiroso? Pelo mesmo motivo? É, porque os dois vizinhos dele mentem? Não, esse fala a verdade. E assim vai, esse aqui é mentiroso? É, porque diz que os dois vizinhos mentem e é só um que mente, esse fala a verdade. Esse é mentiroso? É, porque os dois vizinhos mentem? Não, esse fala a verdade. Então, aqui, nós conseguimos colocar quantos mentirosos ao redor dessa mesa aqui? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze mentirosos. Oh, mas tem ele, hein? Então, a alternativa correta é a letra B. Espero que você tenha gostado da videoaula e o aguardo para a próxima. Tchau, tchau.